Música Fala galera, saudações tricolores! Salto Leão chegando com o pré-jogo de Sampaio, Correia e Fortaleza. Antes, te convido a se inscrever aqui no Salto Leão para ter acesso a todo mundo de informações sobre o nosso amado tricolor de aço. Confronto inédito! É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam pela Copa do Nordeste. Se por um lado o Sampaio Correia busca a primeira vitória na competição, o tricolor de aço vai em busca do 100% de aproveitamento. O Sampaio empatou com o esporte na estreia, já o Leão venceu a equipe do CRB. O jogo acontece em São Luís do Maranhão, hoje, às 20h30min, e o tricolor de aço pode ter as estreias de alguns jogadores recém-chegados. É o caso do atacante Robson, ele que já foi regularizado junto à CBF. Também voltam a estar à disposição do treinador leonino o volante Ronald, que renovou seu contrato de empréstimo com o tricolor de aço, e o jogador Igor Torres, que também tem novo contrato com o clube. Quem pode ficar de fora do time titular é o volante Felipe, ele que até ontem fazia tratamento de uma tendinite no tornozelo. Ronald deve ganhar a posição na volância tricolor. Mas qual deve ser a formação do Leão para o jogo de hoje, hein, torcedor tricolor? Eu aposto no seguinte time. Felipe Alves no gol, Tinga na lateral direita, Vanderson e Quinteiro na zaga, Bruno Mero na lateral esquerda, Ronald, Juninho e Lucas Crispim, trio de volantes do Fortaleza, e lá na frente, Romarinho, David e Wellington Paulista. Espero garra, espero vontade. Aí dá certo, hein, torcedor do Fortaleza? No Sampaio Corrêa, o treinador está encontrando dificuldades para escalar seu time titular. Na lateral direita, o Sádio está no departamento médico, o zagueiro Joesso está em isolamento social, e o atacante Pimentinha sentiu a coxa no treino e é dúvida para o treinador do Sampaio Corrêa. O grande destaque do adversário é o centroavante Jafinho, ele que em 2019 fez contrato com o Fortaleza Esporte Clube, mas rescindiu antes mesmo de entrar em campo. Tudo pronto para Sampaio Corrêa e Fortaleza pela Copa do Nordeste. É a segunda rodada da competição, e o tricolor vai em busca de manter o 100% de aproveitamento. O jogo é hoje, torcedor do Fortaleza, 8h30 da noite, e a transmissão acontece pelo Nordeste FC. Se você quer assistir a partida, entra lá no site do Nordeste FC, o pacote aí com todos os jogos da Copa do Nordeste custa R$ 59,90, e você tem acesso a todos os jogos da Copa do Nordeste. Rafael Carlos Salgueiro Lima da Asa Lagoas apita a partida de hoje. O bom é que agora existe hábito nordestino, hein, torcedor tricolor? No Brasileirão só tinha sulista. É o que temos em termos de Sampaio Corrêa e Fortaleza. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E salta o leão! Lisão, 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 Lisão! Pris, três, três, dois, dois!